É contrabandista e tem cadastro. Desordens, facadas, cenas de pancadoria, tudo com muito álcool à mistura, parece. Chama-se lambassa. Lambassa. Certeza que sabes quem ele é. Onde é que ele está? Sabemos que ele apresta as bandas como um passador. Tão novo? É. Dê-me o que mais me dá. Um. Dois. Dentro de dois dias. Amigo, há mais de vinte anos que eu sei tudo, o posso te julgar que eu não sei. Está a perder o seu tempo no escão. Eu nunca vi esse homem. Pior é fazer contrabandes de gente. Mas pode estar descansado. O lambassa não será apanhado. O lamba já está. O lamba já está lá. O lamba já está. Não será apanhado.